Darçom Vou confessar tudo que ela me fez Me deixou e foi embora Garçom, essa mulher para mim foi uma falsa Não bebo mais porque a minha dor não passa Me chame um táxi pra deixar eu lá em casa Garçom, o endereço urgentemente eu vou mudar E as minhas lágrimas irão se enxugar Porque seu nome eu jamais irei lembrar Garçom, na minha vida ela faz parte de um passado Vou construir novamente um lar honrado Com a pessoa que fica sempre ao meu lado Garçom, na minha vida ela faz parte de um passado Vou construir novamente um lar honrado Com a pessoa que fica sempre ao meu lado Garçom, na minha vida ela faz parte de um passado Vou construir novamente um lar honrado Com a pessoa que fica sempre ao meu lado Garçom, na minha vida ela faz parte de um passado Garçom, na minha vida ela faz parte de um passado Garçom, na minha vida ela faz parte de um passado